Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em ordem? Como é que começamos a semana aí, tudo tranquilo? Hoje 30 de maio, quase fechamento de mês já, né? Começamos aí os últimos dois dias do mês de maio, já começando o mês de junho e vamos lá, né? Fazer o nosso vídeo de fechamento para que nós possamos ver o que aconteceu hoje no nosso dia, tanto no índice quanto no dólar e também em algumas ações, alguns ativos para a swing trade, tá bom? Então vamos lá fazer o nosso vídeo de fechamento aqui, a nossa análise com os sistemas Viver de Trade, vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique e você está no canal Viver de Trade. Se você está chegando agora aqui, por acaso caiu aqui no nosso canal e começou a assistir nosso conteúdo, eu já te convido, se você gostar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e marque a opção todos, que daí sempre que tiver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, você vai participar com a gente, tá bom? E para você que já é o nosso inscrito aqui, parceiro, cliente, amigo, veterano aqui como o Ilker e a galera toda, meu muito obrigado sempre, é um grande prazer, uma grande honra e um privilégio, também uma responsabilidade muito grande fazer esse trabalho para vocês, tá bom, pessoal? Queria registrar aqui na data de hoje, 30 de maio, os 39 mil inscritos aqui no canal do YouTube, então meu muito obrigado a todos vocês, nós já passamos esse número, mas o 39 mil chegou na data de hoje, então vale aqui o registro, o meu agradecimento, a minha grande satisfação em fazer esse trabalho que eu faço com vocês aqui, para vocês, tá bom? E em nome dos parceiros aqui do canal, BS Investimentos lá do escritório da XP, CodeMind, Automatização, na pessoa do Rodrigo e do Caio lá, meus parceirões aí, meu grande abraço a todo mundo que faz parte desse nosso trabalho, tá, pessoal? E vocês certamente são parte desse trabalho. Vamos lá, pessoal, começando o dia de hoje, Como é que nós vamos fazer aqui, então? Vamos olhar como é que foi o nosso índice Ibovespa. O índice Ibovespa, como eu tinha mostrado hoje para o pessoal, na manhã de estudos, né, que nós fazemos as rodadas de estudos com os assinantes, que, aliás, se você não é assinante ainda de nossos planos, já vou mostrar o site aqui, você está perdendo essas segundas-feiras pela manhã, tá? O que nós dizíamos hoje de manhã? O nosso Ibovespa, caso ele já estava numa regiãozinha de alta, né, fez alguns dias de alta, rompe 200, rompe 80, tinha fechado um candlezinho sexta-feira de dúvida, e hoje ele vem buscar uma média de 80 períodos e a de 200 também no gráfico diário. Até comentava com o pessoal de manhã, falei, pessoal, se perder o índice ou a mínima de sexta-feira, ele pode vir buscar as médias, né? Ou a de 200 aqui no Ibovespa ou até a 9, né? Não teria nada demais se ela viesse a buscar a média de 9. Caso rompesse para cima e tivesse força de movimento, um próximo alvo estaria lá em 114 mil, tá? Então, como nós vimos, ela consolida aqui essa região, né, de suporte, ó, que tem um, aliás, resistência, né? Uma resistência que bateu aqui em cima, segurou e agora veio buscar a 200 como um suporte, tá? A 200 ela vai fazer papel de suporte aqui. Tomara que amanhã entre uma força compradora, que amanhã os mercados já começam a funcionar de novo, né? Hoje, feriado nos Estados Unidos, o Memorial Day, tudo parado por lá. Então, talvez por isso tenhamos hoje um fraco movimento, né? Volume baixo, enfim. Amanhã a gente vê como é que fica aqui, ó, tá? No nosso mini índice, vamos ver como é que foi o nosso dia, pessoal. Também comentava com o pessoal de manhã que caso perdesse essa mínima de sexta-feira, o alvo mais próximo seria a média de 9. Foi o que ele fez, né? Veio buscar a região da média, tá certo? Nada demais também, após 6 dias de alta, 7 dias de alta, 1 dia de correção, tranquilo. Certo, pessoal? Mas vamos ver no intraday o que aconteceu no dia de hoje, ó. Nosso intraday, o nosso sistema Viver de Trade, Renko com o MACD, olha lá. Fez uma sinalização na parte da manhã ainda, né? 11 e pouquinho da manhã. Eu sempre falo para o pessoal, espera um primeiro movimento que depois ele decide para que lado vai, olha aí, ó. Subiu, não teve força para continuar subindo, ele abriu em gap, né? Abriu em gap de alta hoje o nosso mini índice, ó. Ainda estava de manhã com o pessoal lá, falei, pessoal, abriu em gap e espera um pouquinho para ver o que vai acontecer, espera chegar nas médias. Ele chegou nas médias e, ó, deu uma pivoteada ali nos 5 minutos até para ver, mas foi um pivôzinho bem ruimzinho, né, ó. Não dá nem para ver muito o pivô, tá? Mas o nosso sistema Viver de Trade, Renko com o MACD, olha lá. Sinalizou uma operação bem tranquilinha. Aliás, box rosa, para quem está chegando agora, né? O box rosa é um box de preparação, então enquanto ele está se formando, ele vai ficando rosa para avisar você, ó. Caso perca essa mínima, vai entrar na operação de venda. E foi o que aconteceu, olha lá. 420 pontos, que é os pontos padrão, né, o número de pontos padrão que a gente coloca para buscar com o robô, tá? Mas quem segurou a operação chegou a bater mil pontos, tá certo? E se segurou um pouco mais ainda, chegou até 1.100 lá, mas aqui já era no aftermarket, enfim. Depois, mil pontos tranquilo, tá, pessoal? Sempre com o filtro de tendência ativado, né, ó. Ele tem alguns parâmetros de configuração aqui que você pode ajustar, horário de abertura e fechamento, de cada ativo, né, ó, de dólar, de índice, de ações, né, e commodities. Então você pode fechar essa região aqui e ajustar conforme você quiser, né? Horário de abertura de índice e dólar, horário de fechamento, de dólar e de índice, horário das ações. Não é que é horário da abertura lá do pregão, pessoal. É o horário que você quer que o indicador comece a trabalhar para você, tá? Enquanto você não tiver com o indicador funcionando, ele vai ficar tudo cinza, assim, ó. Então, para aquelas pessoas que preferem operar mais tarde, por exemplo, operar a partir das 10 da manhã, você coloca aqui nas configurações, ó, horário de abertura do índice. Eu quero começar só às 10 e 15, aliás, aqui. Eu quero começar às 10 e 15 porque é 15 minutos depois que abre o mercado à vista, ok? Enquanto isso, enquanto não der 10 e 15, os teus boxes não vão ficar vermelhos nem azuis. Vão ficar todos cinza. Até cumprir o determinado horário. A partir daquele determinado horário, então ele começa a trabalhar e caso dê um sinal, ele faz o que aconteceu aqui, tá? Então, hoje, uma operação no índice tranquila, média de 9 conduzindo totalmente o trade, foi só caindo, ó, caindo, caindo, caindo. Quem busca pelo robô conseguiu os seus 420, quem busca no manual conseguiu os seus mil pontos, tá? Muito tranquilo, muito sossegado. Amanhã, dia 31, nós temos, então, abertura, caso aconteça, né? Abaixo do fechamento de hoje, ela pode beliscar essa média de 9. Se perder isso com mais força, ela pode vir buscar a região dos 108 mil de novo, tá? Vamos ficar atentos porque ela pode, inclusive, fazer um movimento praticamente como esse, ó. Abre um pouquinho lá embaixo, durante o dia ela sobe, tá certo? Vamos aguardar, tá, pessoal? Por isso que eu sempre falo pra vocês, esperem um primeiro movimento, tá bom? No dólar, como é que nós temos, então, o movimento do dólar hoje? Já estava numa região de fundo importante, chegando numa região de suporte, e eu sempre falo com o pessoal, falei, pessoal, eu ainda falei de manhã hoje cedo lá, região de suporte é uma região que há uma defesa muito grande, né? Defesa de quem? Dos compradores. Nem chegou nessa região de suporte. O dólar já abriu, chegou a beliscar aqui um pouquinho pra baixo e já ganhou força pra subir. Ah, mas é uma virada de tendência? Não, é um pique. O dólar tá caindo já faz vários dias, né? Então, é normal que ele vá fazer um repique e depois continue a cair, ou então reverta, sei lá, né? Mas, no momento, não é um sinal de reversão, tá, pessoal? É só um repique. Vamos ver o que aconteceu no nosso dólar hoje. Preço de fechamento de reversão com 18R. E hoje, ó, sinalizou uma entrada e muito bem. A primeira saída aqui deu 25 pontos, depois a segunda saída deu mais de 30, quase 40 pontos, tá? Eu sei que vocês podem comentar, Ah, Henrique, mas você sempre fala que é pra operar a favor da tendência. Sim, é pra operar a favor da tendência. Mas eu tenho alunos aqui que só operam esse sistema e eles entram em todas as operações, né? Mesmo esses aqui que estavam contra a tendência, ó, ele deu alguns pontinhos, ó. Ó, 14, 10, aqui. Esse aqui já saiu no dia, né? 11, tem gente que faz operação e fica no swing trade no dólar, tem aluno que faz isso. Aqui, ó, uma vendinha aqui, uma recompra aqui embaixo, ó, tá? Outra compra aqui embaixo, ó, e a saída aqui em cima. Quem faz swing trade, inclusive tem um aluno que fez turma comigo em dezembro, que ele faz swing trade no dólar, tá certo? Então, uma operação bastante tranquila e vamos pra cima. Dólar, amanhã, se ele continuar esse movimento aqui, e abrir rompendo pra cima, o caminho mais natural dele é buscar essa média de 9 aqui no gráfico diário, tá? Não tô falando que vai acontecer, tá, pessoal? Tô falando que é o caminho natural, certo? Café, como é que foi o dia de hoje do café? Tentou romper esse pivôzinho de alta aqui, mas não foi, hein? Deixa eu ver. 285,40 a máxima. Opa, rompeu. 285,50 por 10 centavos. Ele beliscou, rompeu aqui esse pivôzinho de alta e agora o café tem boas chances de continuar subindo. Esse aqui é o contrato U, né? Assim como o milho, CCMU. É o contrato atual do milho. Olha só o dia de hoje, ó. Alguém me perguntou esses dias, Henrique, chegamos no fundo do milho? Eu falei, não. Vamos esperar, por quê? Porque nós temos ainda os preços trabalhando abaixo das médias. Então, não dá pra ficar bobeando, né? Temos que esperar voltar pra cima. Não deu. Vamos ver no 15R o que ele fez aqui hoje. No nosso nível de trade, Henrique, como é que de ir. Olha lá. Vamos ver se você sinalizou. Sinalizou, pessoal, uma linda operação no milho hoje. Uma operação que começa com o swing trade e pode virar um day trade, tá? Então, você vendeu nesse ponto aqui e R$1,00, um ponto ou até um pouquinho mais, R$1,30, né? Isso quer dizer que você multiplicar R$1,30 por R$450, você vai ter mais de R$500,00 na sua conta amanhã, tá certo? É uma operação de swing trade que termina como um day trade, tá? Então, você pagaria o imposto de renda de 15% e agora paga o imposto de renda de 20% nesta operação, tá bom? Mas, o milho é um ativo que também opera muito bem nesse sistema Renko com MACD. Observe aqui na sexta-feira, ó. Deu uma operação de venda que chegou a dar 0,30 pontos, depois voltou e aí abriu uma operação de compra que fechou 1 por 1 ponto, ó. Ou até mais, ó. 1,44 aqui. O mesmo tanto que ele deu aqui na venda, ele deu aqui na compra. Certo? Multiplica esse valor por R$450,00 e você vai ter o quanto vai ter na sua conta no dia seguinte, tá bom, pessoal? Muito bem. Para amanhã, milho. Vou ficar de olho aqui ao milho U, tá? Contrato do mês de setembro já. Se ele perder esta mínima aqui de baixo, tem caminho livre para buscar aqui embaixo, tá? Tem que perder, tem que perder. Caso não perca, vai ficar embolado nessas médias aí, ó. Ele veio parar bem aonde hoje, ó, na média de 80, tá? Perdeu a 9 e parou na 80. Vamos ver que caminho que ele vai fazer agora. Eu até comentei hoje, pessoal. Falei, ó, ele está fazendo um movimento meio assim, ó, meio alargando, tá vendo? Então, está ruim de operar o milho agora. Ao invés dele fechar um triângulo, ele está abrindo um funil aí, um alargamento, né? Se a gente for seguir essa linha aqui, ele pode vir buscar aqui embaixo, né? O importante é que ele entre numa tendência. Para cima ou para baixo é bom que ele entre para a gente poder operar com ele, tá bom? Bom, destaques de hoje para vocês, eu quero trazer aqui a nossa planilha de swing trade que já está funcionando com o pessoal dessa semana. Deixa eu mostrar para vocês aqui a planilhinha para que vocês possam entender como é que são feitas as nossas operações, tá? Eu só não vou mostrar os ativos porque os ativos estão em poder dos assinantes, né? Quem é assinante tem os ativos. Quem não é assinante só vai ficar na curiosidade aí. Bom, pessoal, tivemos vários ativos então para essa semana. Só para o gráfico diário foram 13 oportunidades, né? Dessas 13 oportunidades nós já tivemos, ó, duas atingindo o alvo 1. Uma que nós abortamos, nós nem entramos na operação, tá? No gráfico semanal tivemos também mais 15 oportunidades, né? E dessas 15, 5 já começaram a andar, tá? Então, vários trades ativados aqui na semana, certo? Inclusive alguns deles atingindo o alvo. Quero mostrar para vocês aqui os que já atingiram o alvo então, tá? Pelo menos dois deles aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro deles, pessoal. Primeiro deles é um fundo imobiliário, Recre 11, tá? A abertura da operação estava aqui em R$99, aliás, R$100, né? Porque eu fiz a máxima R$99,99. Primeira operação ali aberta em R$100,00. Primeiro alvo dela era R$100,27, ó. Ela já bateu, já passou e foi embora. E o que é legal agora, pessoal? Não tem nada aqui em cima, ó. Tem espaço gráfico, ó. Espaço vazio para o ativo andar. Isso é muito legal, ó. Por quê? Não tem mais o que segure, não tem resistência. Olha aí, ó. Tá? Tá bonito demais, ó. Movimento bonitão para cima, né? Sem nada para segurar o ativo lá em cima. Sem resistência, sem nada, tá? E o outro aqui é o outro fundo imobiliário também. MX RF11. Também, esse é um fundo de um valor nominal bem mais baixo, tá? Valor R$9,84. Valor R$9,86 era o início da operação. Por que que esse fundo está baixo assim? Pessoal, ele é um dos fundos mais antigos da Bolsa. Tem mais de 11 anos esse fundo, né? Mas ele foi feito o split. Então, ele fez o IPO dele com R$100,00 e depois fez o split. Então, quem tinha uma cota lá, agora tem R$10,00. Não perdeu nada, tá? E é um fundo bem antigo já, bastante conceituado esse fundo. Representa mais de 2% do índice de fundos imobiliários. Então, é um índice bastante forte, tá? E com baixo valor nominal. Também, a nossa entradinha estava aqui nesse 1, 2, 3 de compra. Em R$9,86 já andou e já bateu o alvo 1 também. Tá legal? Lindo, né? Legal pra caramba. Tá bom? Galera, quem ainda não assinou os nossos indicadores, não assinou nenhum plano nosso, vou trazer pra vocês o site aqui, ó. www.viverdetrade.club, tá? Entra aí, www.viverdetrade.club, C-U-L-B. Clica aqui no site, você vai abrir, vai aparecer o nosso logo aqui, a minha foto ali. E aqui abaixo nós temos os planos, ó, tá? Falando do que é o indicador, Viver de Trade, como é que diz. Falando um pouquinho da automatização com os sistemas dos robôs do CodeMind, tá? Então, por que automatizar, tem legal aqui ler isso aqui, entender. Assistam os vídeos pra vocês entenderem, tá bom? Aí depois aqui vocês têm, ó, alguns exemplos que nós trouxemos aqui, essa semana foi feita a atualização no site, e vocês conseguem ver agora alguns dos nossos indicadores funcionando, tá? Com imagens do próprio gráfico, olha só. Aqui tá o indicador de swing trade, mais um aqui no indicador de swing trade. Você passando o mouse em cima, você já vai ver do que se trata, ó. Aqui dá espetada, olha só. Então, clicou aqui, ó, você já vai ver, ó, a espetada funcionando no gráfico de 4 minutos do mini índice, ó, tá vendo? E aqui mostra exatamente, ó, quantos pontos ele atingiu, no dólar esse aqui, tá? Então, dá uma olhada com tudo aí. Aqui pra baixo tem os gráficos de Renko, ó. Olha lá. Tem o Renko com o MACD, tá vendo? Só passar o mouse aqui em cima que vocês vão ver, ó. Indicador, qual é. Aqui mostra qual ativo que tá operando, tá certo? Então, pra vocês conhecerem os sistemas. Já que tem bastante coisa aí, o pessoal falou que não consegue entender, né? Então, aqui vocês conseguem entender no gráfico um corte que nós fizemos e pusemos aí pra vocês, tá? Aqui abaixo, então, vocês vão encontrar agora os planos. Cada uma dessas aqui, pessoal, são os planos individuais apenas do indicador. Então, se você quiser apenas a assinatura do indicador, que vai mostrar pra você essas informações aqui, aqui estão os planos de assinatura, tá? O Renko com o MACD, a espetada, o scalp e o 37R, tá bom? Esses aqui são para day trade. Aí depois nós temos os planos completos, ou seja, combinados com muitos serviços, ó. O combo day trade, que você vai assinar todos aqueles quatro sistemas aqui de cima, e mais o robô da Codemind, né? Mais o robô da Codemind Pro, que você consegue operar estes quatro indicadores de uma só vez, cada um num ativo diferente, simultâneo, tá? E o Codemind Pro ainda tem um aplicativo mobile lá pra Android, certo? Então, fiquem atentos aí, porque dá pra vocês fazerem isso também. O plano full, pessoal, é um plano completo, é o top hoje que nós temos aqui. Ele tem todos os serviços em um só, tudo. Planilha de swing trade, rodada de estudo, os quatro indicadores de day trade, mais o indicador de swing trade, mais a planilha do Codemind Pro pra você operar, tá bom? Então tem tudo numa coisa só, falou? Tá tudo aqui, ó. E aí depois os planos combinados, né? Eu quero só a planilha de swing trade com rodada de estudo, eu quero assinar a rodada de estudo, planilha de swing trade, o indicador, viver de trade, Rancor, como é que dia, esse do 25R que deu a entrada hoje, e mais o Codemind Basic, que opera dois ativos simultâneos, né? Você pode operar índice e dólar com o mesmo ativo. Tá aqui, ó. Hoje é o plano mais assinado nosso no pacote aqui, tá certo? Então clica aqui em mais detalhes, você vai ver um texto explicando o que é, vai ter um vídeo nosso falando do que você vai receber também, aí depois você vai ter que ler um plano, um termo de adesão, tá? Ao clicar aqui assinar plano, você vai ter que ler um termo de adesão que consta a todos os nossos direitos, os seus direitos, as obrigações nossas, as suas também, tá certo? Então todos os detalhes da contratação estão aqui, pessoal, tá? Principalmente aquelas regras que dizem respeito a cancelamento, ó. Então tem um item, item 5 aqui, ó, que fala direitinho da questão do cancelamento, então leia isso aqui, tá? Tire as dúvidas, não fiquem com dúvida antes de assinar. Mesmo assim você leu, tá com dúvida? Chama a gente, chama o suporte no site, eles trabalham das 8h30 da manhã até as 6h da tarde, às 5h30 da tarde. No próprio site Viver de Trade aqui tem o chat ali, vocês entrem no chat e ali no chat o pessoal do suporte está trabalhando, ó. Tá aqui, ó. É só clicar aqui, ó, não agora à noite, tá, pessoal? Agora à noite não, eles trabalham das 8h30 da manhã até as 5h da tarde, 5h30, tá? Então, enquanto o horário estiver, enquanto o pregão estiver aberto, o pessoal está trabalhando. Enquanto o pregão estiver aberto, o pessoal está lá. Acabou o pregão, terminou, tá bom? Então, qual que é a dúvida? Escreve lá para eles e eles vão falar para vocês o que pode ser feito, como que não pode ser feito. Qual que é a dúvida? Se eles não conseguem responder, eles me chamam aqui e te respondem. Fiquem tranquilos, tá bom? Beleza? Este, então, foi o nosso fechamento do dia de hoje. A planilhinha está mandando muito bem, já tem bastantes semanas aí que estão rodando muito bem. Em breve, teremos já o nosso resumo da planilha também num relatório um pouco mais visual, mostrando o que nós conseguimos atingir em termos de alvo, quantas foram para o alvo 1 no mês, quantas foram para o alvo 2 no mês, quantas foram para o alvo 3, quantas foram para o stop, tá? E o que isso trouxe também em relação a retorno financeiro, para a gente poder mostrar para vocês aqui o nível de acerto das planilhas também, tá bom, pessoal? Beleza? É isso, então. O nosso dia começando bem, no dia de hoje, tanto no dólar quanto no índice, o nosso swing trade também mandando bem. Tomara que a semana seja boa para todo mundo, né? Espero que o mês de maio termine positivo, terminará no Ibovespa, já dá para ver que ele vai terminar positivo. Vamos ver. Apesar do dia de hoje ser em queda, o mês de maio vai fechar positivo, viu, pessoal? Só se amanhã tiver uma tragédia, né? Mas, ó, mês de maio, esse aqui é o gráfico mensal do Ibovespa, ó. Mês de maio fecha positivo, fechando bem próximo das médias de 9,21, no gráfico mensal, tá? Esse gráfico é o gráfico mensal. Enfim, vamos ver. Tomara que fechemos assim o mês e que começamos o mês de junho, comecemos o mês de junho jogando para cima para ver se tudo consegue acontecer bem daqui para o meio, né? Para o meio do ano, até o fim do ano. Tá certo? Muito bem. Estamos já com a data prevista para o programa de imersão e mentoria do mês de julho. Provavelmente dia 2 e 3 de julho. Mas amanhã cedo eu confirmo para vocês o nosso Pílulas de Mercado. Tá legal, pessoal? Fiquem atentos aí, que tem novidades chegando também. Falou? Um grande abraço para todo mundo. Um bom comecinho de semana, né? Ou continuação da semana aí. Que todos tenham excelentes operações. Sempre esperando aquele primeiro movimento que eu falo para vocês, né? Não se afobem para operar. Espera o preço voltar na média ou a média chegar no preço. E aí sim vai montar algum sistema lá. Tá bom? Os nossos sistemas estão performando bem, como vocês viram hoje. Assinaturas lá no site. Está disponível para todos. É só vocês buscarem lá. Assinou? Vocês começam a receber o indicador já na virada do mês aí. Então, vamos lá começar o mês de junho mandando ver. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.